A motocicleta Honda CG de cor preta estava escondida em meio a uma vegetação. A ocorrência foi registrada na rua José Gonçalves Rodrigues, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Ao realizar consulta ao sistema, a polícia militar constatou que o veículo havia sido furtado no dia 28 do mês passado, no córrego São Silvestre. Foi durante a operação batida policial no córrego Caparaó, na zona rural de Santa Rita de Minas, e após denúncia dando conta de que um veículo, produto de furto, estaria estacionado nas imediações de um posto de combustível, conhecido como Papaléguas, a motocicleta foi recuperada. Segundo apurado, foi feito rastreamento pela equipe policial até a localização da motocicleta Honda CG 125 Fan de cor preta. Após consulta ao sistema informatizado, constatou-se que a moto havia sido furtada na cidade de Caratinga, no dia 7 de setembro de 2021, e foi recuperada em Santa Rita de Minas. Na semana passada, foi desencadeada a operação de visa seguro, visando aumentar a visibilidade e a sensação de segurança da comunidade, com foco na prevenção de delitos, principalmente na área entre o 11º Batalhão, com sede em Manhuaçu, e o 62º Batalhão, em Caratinga. A operação transcorreu sem alterações, foram realizadas diversas abordagens a estabelecimentos comerciais, veículos e transeuntes, além de visitas a moradores locais. As ações foram desenvolvidas no distrito de Dom Correia e também no município de Santa Bárbara do Leste. As ações foram desenvolvidas no distrito de Dom Correia e também no município de Santa Rita de Minas.